Bora dar uma! Beleza! Tchau, mole! Aqui é gêmeo, mole! É gêmeo, é gêmeo, mole! Ah, como é? Seis mil contos, olha! Opa, areia boa! E esse outro aí? Cinco mil! Cinco mil esse outro aparelho aí, olha! Olha! Meu Deus! Cinco mil! Ou empurrando o tambor na frente! Olha! Primeira de lua! Olha o nosso amigo topado aí! Diga ele que eu tamo seco! Valeu, fazendeiro! Eita! Aqui é os comprador forte aí, olha! Olha o prefeito Jaramatai! Olha o prefeito Jaramatai! Olha os homens topados! Os homens tá com o prefeito Jaramatai aí, olha! O comprador mais forte da região, diga! Não precisa de uma barriga! Fala de um amigo não, se você apertar a mão! Oi! Oi! Foi vindo do 93! Eita! Tudo bom? Olha o nosso amigo topado! 1.300! Deixa eu ir tamo pra dentro! Foi! Foi o prefeito Jaramatai! Foi o prefeito Jaramatai! Foi o prefeito Jaramatai! Nós vendemos o prefeito! Que foi? Você só gosta de vender o prefeito, né? O prefeito comprou dois boi de topo de linha de carro! Dois garrotes! Dois garrotes! Dois garrotes! Dois garrotes! Esse é primeiro! O prefeito Jaramatai! Comprou dois boi e o Zé Mané! Diga aí! Ué! Comprou o Zé Mané! Dois garrotes! Olha! Eita! Esse é que tá alegre você! Um abraço pros meninos da Capivara! E da Santa Cruz! E da Santa Cruz! É o gado! É o gado! Ó! Vai começar no via aí! Vai começar no via! É 2.300! É 2.300! É 2.300! É 2.300! Ó! 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 E o Carreiro já tá chamando os boi! De Santa Cruz! Ó! 9.200! Foi vendido o prefeito de Jaramatai! Diga aí! O prefeito tá comprando o carro! Eita! Um abraço pro amigo da Mané! Dê um abraço pro Lique Diga! Chama! Eu vou gravar os carros ali! Chama! Chama! Vai gravar os carros ali! Vai gravar os carros ali! Chama! Cheiro com o Rá mesmo hoje! Foi! Olha aí! Vamos balançar ela! Fica de quantas roupas aí! Você venda como pesada? Eu venda pesada aí! 275! Olha que venda 275! Qual é? Essa não vi é? Qual é? Qual é? é? Tem uma ordem! Veja! Essas bizeras! Veja! Vai! 215! 275! Tem uma nova roupa! Você tem que ver! Bora apostar! Ela até passava de nove? Bora apostar! Ela anda no dia! Ela parece que ela tá na direita! Agora apostar de nove! Essa aqui está em nove! Está em nove! Daqui está na balança! Do jeito que ele tá de buchinho, bota nada a 10. E de buchinho? Compa quem não quer, venha pra logo, eu vou ver se eu gravo um cavalozinho ali, ó. Aí tem 10 arrubas, rapaz. Quase. A como aí uma pra outra, a como é uma pra outra aí, hein? É a nuvia, quanto é a nuvia? A 1.300. A 1.300. A 1.300 tá ficada. 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 Não tô vendo o pé dos outros não, velho, quem tu tá vendo, velho? E a 1.300 é sua? A 2.300? A 1.300 tá ficando com a 1.300. A 1.300 tá ficando com a 1.300. A 1.300, né? A 2.300. A 2.300 né? Se de A 2.300 tá ficando com a 1.300. E aquela garrotinha, quanto é ela? Quais, amigo? Aquela garrotinha pintadinha ali? 1.800 Olha, 1.800 Tem essa vaquinha parecida aqui, ó 4.500 Dá quanto litro? 5.6 5.6, ó 4. Depende do... Agora é arrumadinha, né? Dá pra moer o cuscuz, né? Dá pra vender Sossegado E aquele nelorinho dela? É Olha Amor lê Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha nele Olha a raquinha Quanto é essa pintadinha? Olha Quanto é o macho? Quanto é esse garrotinha? 1.800 1.800 também, olha Olha a garrotinha boa 1.800 conta aí, né? Arrumada Valeu, meu amigo Tio, obrigado por aí, venda Vem, né? Vem, garrotinha Bora, Paulo Olha o gado, Paulo Olha a garrotinha boa aí Filé aí, ó Aqui não tem cria não Pra que é carro Pessoal Olha, o Bielo meia Essa poradinha Bota lá Arrecado Olha, é uma branca Com a roupa Com 3,800 E aí, meu amigo, beleza? Você é de onde? Você é de onde? Cid Papagaio, daqui mesmo, de Campurano. Olha, Cid Papagaio, valeu, tamo rolando. Olha, a luz ali, ó. Tá vendendo essas nuvens, amor? Tá como? E pesado, ainda é como? A 280, pesado eu não vi aí, ó. Só não vi a Nelore topada, ó. A 280, vem pra loja. Valeu, meu amigo. Valeu. Obrigado por ir vendo aí. É, pessoal, eu não vi, eu tenho de 280 e os cabaninhos não tão querendo. E aí, homem? E aí, como é que tá? A primeira, meu velho, olha a retronça que tem. Já vendeu, não, né? Já vendeu, meu velho. Já? Não, pode vender essas três, vai vender. Só as três, a como, as pintadinhas? Tô comprando a 2.200. A 2.200, olha. Tem preço. Você é um feroz. Ainda tem um chorinho. Ainda tem um chorinho, né? Vem pra loja. Vem pra loja, meu velho. E aí, comprou alguma? Fazenda Nelore topada aí, ó. Só, Leandro. Tá cegado. Tá cegado. Deu uma aumentada, não foi? Tá cegado. Deu uma aumentada, não foi? E aí, vai vir pra aqui. É. De mil reais pra baixo. De mil reais pra baixo. Aí, ó. De mil reais pra baixo. Eita. Caboços pra esse baixo. Ó aí, ó aí. Ó o esturo aí dos homens. A como é um touro desse? Dois e trezentos. Dois e trezentos. Tem uma pareia dessa? Uma pareia dessa. Cinco mil. Cinco mil. Uma pareia, ó. Em pra loja aqui, ó. Valeu, meu amigo. Os caras tão pouca Comprando um gadinho E aí, beleza? E as garrotinhas já vendiam? Fui vendidas, 1.300 1.300 de conto, já foi rendida e passada no dinheiro aí Uma pela outra Vem pra casa, a loja, procura nosso amigo Só um videozinho rápido aqui pra nós E sim, bora com moda poeira É uma domingo aí, ó A potência aí, ó Comprando um corde aí E aqui os vendem o de corde aí, ó Quanto é uma cordinha dessa? É 100 reais 100 real? 100 real, tá barato o seu bolo Pra semana é 120 E tá aumentando porque o boi tá aumentando, né? Mas já deu uma enfriada lá na balança 280 Só peixou 280, ó Tá barato o seu caro